Olá obrigado por acessar nosso canal Empore o Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. Carne sintética de frango e de pato é realidade em andamento. Carne de frango e de pato sintéticas, feitas em laboratório. Isso é uma realidade em andamento, é o resultado do trabalho da sociedade norte-americana Amemps Meats, que anunciou o nascimento da sua linha de produtos, com o objetivo de lançá-los no mercado dentro dos próximos 5 anos. Uma prospectiva no mínimo preocupante. A carne é feita a partir de células retiradas do músculo animal e cultivadas in vitro até formarem filamentos de tecido, o suficiente para se fazer uma almôndega ou um hambúrguer, aproximadamente 20 mil. E se isso te pareceu estranho, saiba que a novidade não é tão nova assim. Há alguns anos, em Londres, foi servido o primeiro BF in vitro. De fato, neste modo de produção, não haveria pecuária intensiva nem abate de animais. A própria Amemps Meats admite que criou a carne artificial a fim de evitar os efeitos colaterais relacionados com a produção e o consumo de carne, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. A sua maneira, a Amemps Meats tem o objetivo de mudar o processo necessário para que a carne chegue ao nosso prato, tentando produzi-la usando células animais, sem a necessidade de abater os animais reais.